Além do horizonte Pra viver em paz Onde eu possa encontrar a natureza Alegria e felicidade com certeza Lá nesse lugar o amanhecer é lindo Com flores festejando mais um dia que vem vindo Onde a gente pode se deitar no campo Se amar na relva escutando o canto Dos pássaros Aproveitar a tarde sem pensar na vida Andar despreocupado sem saber a hora de voltar Brosear o corpo todo sem censura Gozar a liberdade de uma vida sem fresura Se você não vem comigo tudo isso vai ficar no horizonte esperando por nós dois Se você não vem comigo nada disso tem valor Equivale o paraíso sem amor Além do horizonte existe um lugar Bonito e tranquilo pra gente se amar Se você não vem comigo tudo isso vai ficar no O horizonte esperando por nós dois Se você não vem comigo, nada disso tem valor E equivale o paraíso sem amor Além do horizonte existe um lugar Bonito e tranquilo pra gente se amar Bonito e tranquilo pra gente se amar